Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora vamos lá, olha isso Wow Wow, olha isso Olha isso Cobi, você quer ir isso? Ok, vamos esperar Wow, vamos lá Cobi, ready? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Olha, vamos lá Você está com medo, Cobi E aí, não é só um vlog, não é só YouTube E aí, não é só um vlog, não é só YouTube E aí 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 Vamos para o Rides! Gente, é muito bom aqui! Tem muitas Rides que vão para o Six Flags! É o nome do Six Flags! É o que é? É o que é? É o que é? É! É muito bom! Coneca! Coneca! We've been here like on the Tweety Bird All right, Queenie, show us what you've got There we go Freeze Oh, nice job, you guys, nice job All right, Queenie, I think we're warmed up Let's do the same glory I haven't been into this place Show, guys Let's do the samegrade I'm doing so much It's quite nice Oh yeah I'm doing so much I'm loving you Time to leave Oh, man! Don't be getting rags Look at that rags Okay Oh yeah O que é isso? Ruffel Theater Ruffel 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 Gets blast Mãos marsh Onde está mais perto? Onde está mais perto? Ah, está mais perto! Ayo, ayo, ayo Está mais perto Olha só Olha só Olha só Olha só É isso aí, galera. Ela está realmente aqui. E é muito bom. Gotham City. Oh! Estou com medo. Ah, isso é isso. Está na sua casa? Bego. É isso aí, galera. É isso aí. É um paru de swing. Oh, é um paru de swing. Oh, desculpe. 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 Não é tão perigoso? Não é tão perigoso! Oh meu Deus! Olha isso! Esse é o Riddle Revenge! Riddle! Riddle! É isso mesmo! Eu estou com medo! Eles estão indo para cima! Olha eles! Eles estão tão alto! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Ah, olha aquilo! Ah, olha o que! Wow, olha isso! Wow, olha isso! Cabe isso! Há um monte de morro! Oh meu Deus, isso é uma camada universal! Oh meu Deus, ele está com medo! É muito alto! É uma camada grande! Oh meu Deus! Oh meu Deus, olha isso! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Cares me! Ah! 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 Ah!